Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, vamos falar um pouquinho do Grêmio, que tem um grande interesse em contratar o Cazares, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de tudo que está rolando, deixa aquele like marotaço nesse vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do Youtube, chega de enrolação, vamos falar um pouquinho aí do Grêmio, porque após a conquista do título estadual, conquistado no Brasil, na última quarta-feira, o Grêmio parece estar de olho no mercado de transferências, após circular a imprensa que o clube poderia envolver em uma possível troca com o Palmeiras entre Luan e Lucas Lima, mas o jogador parece estar no alvo do tricolor gaúcho, trata-se do meia equatoriano Rua Cazares, que atualmente defende o Atlético Mineiro, segundo informações do portal O Tempo, o jogador de 27 anos vive péssimo momento no clube mineiro, e tem a sua situação monitorada pelo time de Renato Portaluppi há cerca de dois anos, segundo o site Wall Sports, o Cazares teria se atrasado aos treinos por mais de uma semana no CT do Galo, além disso, outro fator importante é que o jogador saiu de campo aos 18 minutos do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, alegando dores na coxa, Entretanto, nenhuma lesão foi diagnosticada, o que levou suspeitas por parte da comissão técnica, e o atleta ficou de fora do segundo jogo da final contra o Cruzeiro, que aconteceu no último sábado. Sendo assim, o Grêmio venceu o interesse no jogador crescer, uma vez que é monitorado pelo clube desde a final da Copa do Brasil de 2016, onde o jogador fez um gol absurdo no meio campo quando decidiu o título contra o próprio Grêmio. Em entrevista, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, garantiu que o clube gaúcho não tem interesse na contratação deste jogador, e que isso são coisas que partem de empresários por aí. Seja como for, o fato é que o Grêmio está analisando a situação deste jogador para reforçar o seu elenco aí nos próximos dias. Eu acho que o Cazares, como eu já disse em outro vídeo que eu fiz aqui, a respeito do Cazares, eu acho que nesse momento, cara, tem muita gente falando que o Cazares está jogando mal, que o Cazares quer sair do galo, que ele não está jogando aquele futebol que ele jogava antigamente, e eu acho que isso tudo é fruto de um técnico. Primeiramente, o Atlético tem que ter um técnico, eu acho que isso é muito importante, o clube, porque se chegar um técnico bom, um técnico de nome, um técnico de peso, que saiba lidar com o time, saiba lidar com o elenco, você pode ter certeza que o Cazares vai mudar a opinião dele, vai mudar o jeito dele de ser, e vai ser mais empenhado na equipe do Atlético. Então eu acho que a equipe do Galo tem que esperar mais um pouquinho, tem que dar uma segurada no jogador. Chegou um novo técnico, não resolveu nada, manda embora, é isso que tem que fazer. Na minha opinião, o Cazares é um jogador que é muito importante para o Atlético, eu falei isso no último vídeo que eu fiz a respeito do Cazares, e eu acho que o Galo deveria manter o Cazares. Porém, como eu disse, se chegar um novo técnico, e o Cazares não evoluir, não mostrar evolução dentro do Galo, manda ele embora. O Grêmio está interessado, o presidente do Grêmio falou que não, mas há sempre o interesse de outros clubes, e a gente sabe que muitos presidentes de clubes de futebol escondem o interesse para não ter nenhum rumor assim, enfim. Então o Grêmio tem sim o interesse em trazer o Cazares, e eu acho que isso vai ser definido nos próximos dias. Com a chegada do Rui Costa lá no Atlético, eu acho que vai mudar bastante coisa na equipe do Galo. E eu acho que a chegada de um novo técnico na equipe do Atlético vai ajudar muito o desenvolvimento do Cazares, se a equipe do Galo resolver manter ele no seu elenco. Se resolver não manter, o Grêmio é a possível casa, a possível nova casa do Cazares para as próximas semanas. Isso tudo vai ser resolvido nas próximas semanas, quando o Galo também resolver quem vai ser o seu novo técnico. O nome mais cotado para assumir o Galo é o Rogério Senna, como eu já fiz em outros vídeos aqui no canal também. Se vocês se interessarem, dê uma procurada aí, que vocês vão achar bastante vídeo sobre esses técnicos do Galo que estão por vir aí. E eu acho que essa situação também do Cazares vai ser resolvida aí nos próximos dias. Então a gente tem que dar uma esperada aí para ver o que vai estar acontecendo a respeito disso. O vídeo vai encerrando por aqui. Mais informações sobre o Cazares eu venho trazer para vocês aqui no canal. Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam para ficar por dentro de tudo que está rolando. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E deixa esse like marotaço aqui no vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do YouTube. Um grande abraço a todos.